Nossa aquisição no mousepad de led, esses baratinhos, chegou hoje, isso aqui é FireFenix, vem lá no MercadoLivre com 40, 50 conto. Tá, as funções, a única coisa que é uma bosta é na lateral, tinha que ser aqui em cima, né, o certo. E aqui, ó, pra você ficar mudando as cores. Desligou, vermelho, meio rosa, são as cores fixas que tem, que fica variando, né. Tem 11 funções, como diz ali. Ele vem com cabo de 1,80m, micro USB que encaixa aqui. O tempo provavelmente vai quebrar, que é bem mal feito isso aqui. Deveria ser em cima aqui, opa, já sai pra trás dos monitor. Mas a lateral, é um, vai quanto tempo vai durar, né. O cabo de 1,80m, 11 funções. Média de 50 conto. É o que tem, né. Comprar aquele steco carão, olha, não vira não. Agora é testar e ver como tempo vai durar.